Comissão Eleção Nacional Rahu estabelece educação cívica para a população e o município de Atauru. Representante e comissário da Comissão Nacional de Eleções, o povo de Atauru precisa atender de dia para a população e o município de Atauru. O CNE Rahu apresenta educação cívica para a população do Conabá, mecanismo de apresentação candidatura. O objetivo do programa de educação cívica é a presença do CNE em minha presença, baseado na competência do Conabá, que o Conabá é o processo de tomate, eleção de suco de linha. A CNE parte me explica que o Conabá refere-se à lei de suco de linha, lei número 6 para 2016, me explica que o Conabá é o processo de tomate, vai ir a eleção de suco de linha. Sefe suco momento Atauru, Felipe Escapenaca Simenez Apela, a população de suco momento Atauru, a tua rua escolha candidato a sefe suco, o Conabá eleção de suco. Comunidade de suco momento Atauru, o CNT ou Sateten, formação de turun-teves comunidade, não se reta liderança comunitária, o NPEC-Diag, onde ralo desenvolvimento e a base. A formação de hoje é capaz de ter, vai estar atuindo e ter liderança, precisa ter apoio, mas pelo amor de outra comunidade. E é suco. Diretor-secretaria técnico com a administração do município Atauru, ele apada a costa, confirma que a parte continua a atualizar o litoral, o de preparar para ele são suco. Agora, estamos a atendimento para os cidadãos, o litoral, que estão a atualizar o cartão litoral, que estão a atualizar o cartão litoral, onde estão a atualizar o município Atauru. Tuiro Horário, o programa de educação cívica se continua para suco Lima e o município Atauru, enquanto ele torre um, o alu-reisin resiste e está em município Atauru. José Atauru, Miguel Jesus, vai RTTL.